O sábado dos advogados guaxupianos foi dedicado à votação. Cientes da importância de manterem a luta da classe, muitos acordaram cedo para depositar seus votos nas urnas. Após seis anos na presidência da 57ª Subsessão da OAB Mineira, o advogado Cleiton Faria encerra sua gestão no final deste ano. Nós conseguimos, graças a Deus, cumprir todas as nossas metas de governo. Hoje está tendo a eleição e o próximo presidente toma a posse no dia 1º de janeiro de 2010. Duas chapas estavam concorrendo, cada uma com cinco membros na diretoria e cinco conselheiros. O candidato à presidência da chapa OAB para todos foi José Abdala Tauil e seu vice, Fernando Páscoa. Já a chapa Dignidade sempre tinha como candidato a presidente Matheus da Silva Ferreira, tendo como vice Solange Pedrosa. As eleições serviram também para decidir o Conselho Seccional do Estado. As duas chapas concorrentes foram a OAB Atuante, encabeçada por Luiz Fernando Valadão, e a chapa Advogado Valorizado, encabeçada por Luiz Cláudio da Silva Chaves. A votação ficou aberta de nove da manhã às cinco da tarde. Ao todo, 126 advogados fizeram questão de vir até a subsessão da OAB para escolher uma das duas chapas candidatas. E depois de oito horas de votação, agora acontece ali dentro a contagem dos votos. Na presença de fiscais, a urna foi aberta. Primeiro foram contabilizados os votos para o Conselho Estadual. Valadão recebeu 58 votos e Luiz Cláudio 64. Brancos e nulos foram quatro. Já a disputa para a presidência da OAB Guaxupeana, José Abdala Tauil recebeu 59 votos, o que representa 47,97% dos votos. E Matheus da Silva Ferreira recebeu 64, sendo então o vencedor nas urnas com 52,03% dos votos válidos. Foi uma eleição apertada, em que a chapa adversária trabalhou muito bem. No entanto, nós viemos fazendo um trabalho já com os colegas, já há alguns anos. Esse esforço que vem sendo feito ocorrer desses anos, surtiu efeito e atingiu o objetivo agora que nós de fato buscávamos. Matheus comemorou o resultado com os colegas de chapa. José Abdala, da chapa concorrente, ressaltou que o mais importante não é o resultado em si, mas a união da classe dos advogados. Ninguém ganha, ninguém perde, porque continuam sendo advogados, eles trabalham uma campanha limpa, uma campanha bonita, e infelizmente nós perdemos cinco votos. Mas estamos juntos daqui por diante. Como novo presidente da OAB, Matheus começa sua gestão a partir do próximo ano, e conforme defendeu algumas metas durante a campanha, agora terá oportunidade para trabalhar em defesa da classe. O objetivo principal da nossa gestão vai ser a busca da união entre a classe. Isso aí é o princípio, é a base. Então vamos esperar agora a transferência da gestão, para que a gente possa de fato estar pensando o que nós vamos estar fazendo daqui para frente.